Eu sou a professora Patrícia, nós estamos trabalhando na disciplina de fisiologia vegetal e o assunto que nós vamos tratar hoje é a análise do potencial hídrico em célula vegetal. Então, o potencial hídrico, ele representa uma medida do estado de energia da água nos tecidos vegetais. Então, para nós obtermos essa medida do estado de energia na célula vegetal, o estado da medida da energia da água na célula, nós precisamos principalmente compreender os demais elementos que interferem no potencial hídrico. Então, um dos mais representativos é o potencial osmótico, que é representado pelo PsiP, como vocês já viram no conteúdo que vocês estudaram na disciplina. Então, o potencial osmótico, ele representa o efeito dos solutos dissolvidos no potencial hídrico. Então, toda vez que nós temos um soluto dissolvido em água, o que vai acontecer com essa solução? Vai ocorrer um movimento das moléculas de água em torno desse soluto para que ele seja dissolvido. Esse movimento das moléculas de água ao redor desse soluto formam, então, a capa de solvatação e essas moléculas de água se tornam ocupadas, entre aspas, dissolvendo esse soluto. De modo que isso diminui a energia livre para realizar trabalho, a energia disponível da água no meio em que esse soluto está dissolvido. Então, o potencial hídrico, ele representa, na verdade, a influência do potencial osmótico, como a gente já falou, do potencial de pressão, o potencial gravitacional e o potencial matricial. Então, se nós queremos calcular o potencial hídrico na célula, o que nós precisamos? Conhecer a influência de todos os potenciais no potencial hídrico, para poder, então, ter essa medida do estado de energia da água. Bom, como são vários os componentes que influenciam o potencial hídrico, para nós calcularmos o potencial hídrico no laboratório, nós precisamos retirar as demais influências e termos uma influência que permita a gente, então, obter essa medida de energia da água na célula. O potencial matricial, que é um dos elementos que influencia o potencial hídrico, ele é representativo em situações particulares, como, por exemplo, solos secos ou, no caso das sementes, em embebição. Como são situações mais específicas em que ele é representativo, representativo, não é o caso da prática que nós vamos realizar, então, nós podemos considerá-lo como desprezível. Outro potencial que influencia o potencial hídrico é o potencial gravitacional. Quando que ele vai ser, sua influência vai ser representativa no potencial hídrico? Quando nós estivermos trabalhando com células ou tecidos que estão a uma altura maior do que 10 metros. Como também esse não é o nosso caso, nós podemos, então, torná-lo desprezível. Sobre, então, para nós que o potencial hídrico, neste caso, vai ser a influência do potencial osmótico e do potencial de pressão. O potencial de pressão, a influência que ele exerce nessa medida do estado de energia da água é a pressão da água na célula vegetal. Se nós conseguirmos isolar também ou neutralizar o efeito do potencial de pressão na célula vegetal e tornarmos ele também desprezível, nós ficamos, nós vamos ter que o potencial hídrico vai ser igual ao potencial osmótico. E o potencial osmótico é possível calcularmos no laboratório, né, por meio de uma aula prática. Como que eu posso, então, neutralizar o efeito do potencial de pressão? Quando nós colocamos uma célula vegetal no meio isotônico, ou seja, quando o meio circundante em que esta célula for colocada estiver com uma concentração de solutos semelhante à concentração da solução, nós temos, então, o meio isotônico, onde a célula em relação ao meio estará em equilíbrio dinâmico, vai ter um movimento da água, no caso, entre a célula vegetal e o meio nas mesmas proporções e nós não vamos estar gerando, então, uma pressão dentro dessa célula vegetal. Então, se nós obtivermos a isotonicidade da célula em relação ao meio, nós podemos dizer que não vai haver, então, o efeito do potencial de pressão. Ele seria, então, igual a zero. Desta forma, nós vamos ter que o potencial hídrico é igual ao potencial osmótico. Qual o objetivo, então, de neutralizarmos o potencial de pressão para termos essa relação de igualdade? O objetivo é que nós podemos calcular o potencial osmótico através da equação de Van Toff. A equação de Van Toff, ou relação de Van Toff, ela permite calcular o potencial osmótico a partir dessa fórmula, onde nós temos a fórmula que o potencial osmótico é menos I, vezes a concentração da solução, vezes a constante geral dos gases e vezes a temperatura. Então, o sinal negativo, ele indica que os solutos sempre reduzem o potencial hídrico. Isso porque, quando nós temos a água pura, única e exclusivamente moléculas de água, todas vão estar, então, unidas umas às outras por ligações de hidrogênio, onde cada molécula de água vai estar ligada a outras quatro moléculas de água e assim sucessivamente. Então, nós vamos ter uma condição relativamente bem organizada, ou seja, um menor, maior nível de energia livre disponível para realizar trabalho. Nessa condição, disse que o potencial hídrico da água pura é igual a zero, porque qualquer outra condição que nós tivermos a água com solutos, por exemplo, vai desorganizar esse sistema, vai aumentar a aleatoriedade do sistema e, consequentemente, diminui a sua energia livre. Então, nós nunca vamos ter uma condição de maior organização do que a água pura, nas condições, digamos assim, que nós trabalhamos no laboratório. Então, nós vamos estar sempre reduzindo esse estado de energia da água. De modo, então, que o sinal negativo, ele vai indicar que os solutos sempre vão reduzir o potencial hídrico. O I, ele representa um coeficiente de dissociação do soluto. Na prática que nós vamos mostrar hoje, o soluto que nós vamos usar é a sacarose e ele é um soluto não dissociável. Portanto, o I vai representar o valor de 1. Quando nós trabalhamos com um soluto dissociável, como, por exemplo, o cloreto de sódio ou NaCl, que é o sal de cozinha, normalmente, em solução, ele se dissocia nos íons Na⁺ e Cl⁻. De modo que nós temos dois íons e esse I, então, teria um valor de 2, se este for o caso. Como o soluto que nós vamos usar é a sacarose, ela é um soluto não dissociável, então, o nosso I vai ter valor de 1. C, então, vai representar a concentração de soluto no ponto isotônico. Por quê? Porque no ponto isotônico nós sabemos que o potencial de pressão vai ser igual a zero, que é a condição que nós estabelecemos para que o potencial hídrico fosse igual ao potencial osmótico. O R, como já foi dito, é a constante geral dos gases e o valor que nós vamos utilizar aqui é o de 0,00831 Atm por quilo por graus Kelvin. E T, então, é a temperatura absoluta, onde nós utilizamos a temperatura ambiente somada a 273 Kelvin para que nós possamos usar, então, esse cálculo na fórmula. Bom, nós já entendemos por que o potencial hídrico é igual ao potencial osmótico e por isso nós vamos poder calcular o hídrico indiretamente através do potencial osmótico e que, para isso, nós precisamos do potencial de pressão igualado a zero. Vamos imaginar o que acontece com a célula vegetal quando nós submetemos ela a soluções de diferentes concentrações. Então, aqui nós temos uma representação esquemática dos principais componentes que nós vamos utilizar na discussão da composição de uma célula vegetal típica. Então, aqui nós temos representado em verde o revestimento mais externo, a parede celular a linha em azul imediatamente interna à parede celular, a membrana plasmática depois nós representamos o vaculo, que neste caso ocupa quase todo o volume celular ele foi representado em uma coloração rosa porque na prática nós vamos trabalhar com a tradescântia que é essa plantinha e essa plantinha ela tem uma grande quantidade de antocianina nos seus tecidos e essa antocianina normalmente ela fica reservada no vaculo então quando ocorre uma redução ou um aumento no volume do vaculo nós podemos perceber por quê? Porque o vaculo fica com uma coloração rosa intensa e isso facilita a visualização ao microscópio. Além do vaculo, nós representamos então o núcleo e vamos pegar essa célula típica e vamos colocar ela numa condição onde nós vamos ter água pura. Como eu disse anteriormente, a água pura é a condição onde a gente tem o maior nível de organização entre as moléculas de água ligadas por ligações de hidrogênio neste caso então eu tenho um alto nível de energia livre de Gibbs ou seja, um estado de maior energia da água essa célula vegetal típica, como ela tem no seu vaculo inúmeros solutos dissolvidos esses solutos estão então, para estarem dissolvidos, ocupando diversas moléculas de água formando a capa de solvatação ao seu redor e consequentemente tem uma menor energia livre disponível para realizar trabalho. Dessa forma, o movimento é regido pela disponibilidade de energia livre então nós vamos ter que a água vai de onde há maior energia livre disponível para onde tem menor energia livre disponível. Neste caso, nós vamos ter, após um certo tempo, essa célula vegetal túrgida ou seja, repleta de água vão exercer uma pressão hidrostática contra a parede celular e isso vai identificar a condição em que nós temos um potencial de pressão positivo. Neste caso, a água pura está representando um meio hipotônico. Se nós colocarmos essa mesma célula vegetal típica representada anteriormente numa solução de sacarose com uma concentração de 1 molar ou seja, uma solução mais concentrada Se essa solução em que a célula foi colocada, ela é mais concentrada nós vamos ter uma condição em que inúmeras moléculas de água vão estar ocupadas dissolvendo a sacarose de modo que nós vamos ter então uma menor energia livre de Gibbs ou seja, uma menor energia disponível para realizar trabalho. Essa condição do meio hipertônico externamente à célula em relação ao meio interno que neste caso, por ser menos concentrado está com uma maior quantidade de energia disponível para realizar trabalho a água do vaculo vai sair em direção ao meio hipertônico e a célula então vai ficar numa condição inicialmente de uma célula flácida ou murcha e posteriormente ela vai assumir uma condição de uma célula plasmolizada. O que seria uma célula plasmolizada? é aquela célula em que ela perde tanta água para o meio que o seu conteúdo reduz, contrai o seu volume de modo que a própria membrana plasmática se descola da parede celular reduzindo significativamente o seu conteúdo. O nosso objetivo é ficar entre as duas condições não estar na condição de célula túrgida e nem na condição de célula plasmolizada ou seja, obter a condição então de uma célula no meio isotônico que é a condição onde nós não teremos o potencial de pressão e poderemos então igualar o potencial hídrico ao potencial osmótico e consequentemente através da relação de Van Toff conhecida a concentração em que ocorre essa isotonicidade e calcular então indiretamente o potencial hídrico através do potencial osmótico. O diagrama de Heffler, ele é um diagrama que foi criado para observar o que acontece com os três principais potenciais o potencial hídrico, o potencial osmótico e o potencial de pressão numa célula vegetal à medida que ela vai passando de uma condição de célula túrgida em direção a uma condição de célula plasmolizada. E nós vamos poder observar esse diagrama animado através de um link que permite então observar essa animação e num gráfico acompanhar o movimento, a condição dos três potenciais enquanto esse movimento de água acontece. Através do diagrama de Heffler, nós vamos observar que como esta célula que nesta condição ela está túrgida, essa célula está representada então em verde escuro, a parede celular em azul o vacuo central e em verde claro o citoplasma. Nós podemos observar pelo arqueamento da parede celular que apesar de rígida, ela tem uma certa elasticidade pequena, mas ela possui e quando ela está na sua condição de turgescência máxima ela fica com esse arqueamento. Dessa forma, observando essa célula túrgida, à medida que ela vai perdendo água passando para uma condição isotônica e posteriormente para a condição de uma célula plasmolizada nós vamos observar graficamente o que acontece com os três principais potenciais. Então, o potencial hídrico que também pode ser representado como está aqui pelo psi C, que seria o potencial hídrico da célula ele nós vimos que é a influência do potencial osmótico e do potencial de pressão. Então, em vermelho vai estar representado o potencial de pressão da parede celular em relação ao simplástico. Em azul, o potencial hídrico da célula representado por psi C e em verde, o potencial osmótico da célula, o psi Pi. Dessa forma, à medida que essa célula for perdendo água o gráfico vai mostrar os valores, como eles vão oscilar de cada um dos potenciais à medida que esse processo ocorre. Então, acionando a animação, a gente observa que essa célula começa a ter uma redução do conteúdo de água da célula, o arqueamento da parede celular diminui e aqui no gráfico que nós observamos, como a célula antes estava túrgida ela tinha um potencial de pressão positivo e iniciou, portanto, neste ponto. Já o potencial hídrico da célula, ele estava próximo de zero porque a célula estava túrgida e os seus solutos estavam bastante dissolvidos. E o potencial osmótico, ele já inicia negativo, por quê? Porque no interior da célula nós temos inúmeros solutos que estão dissolvidos no seu vaculo de modo que, tendo os solutos dissolvidos, o potencial osmótico, ele é representativo. À medida que essa célula, então, entrou numa condição de isotonicidade a gente observa que o potencial de pressão tende a ser reduzido atingindo, então, o que nós denominamos de limite plasmolítico seria o limite antes da célula entrar, então, em plasmólise. Condição que nós buscamos do potencial de pressão igual a zero para que pudéssemos calcular o potencial hídrico em função do potencial osmótico. O potencial hídrico que antes estava próximo de zero se torna mais negativo pois a energia, o estado de energia da água dentro do vaculo diminui pelo fato de que, com menos água, esses solutos estão ocupando inúmeras moléculas de água para dissolvê-lo, reduzindo, então, a energia disponível para realizar o trabalho. Se nós continuarmos, então, a animação, nós vamos observar que essa célula continuará a perder água em relação ao seu vaculo central. Isso vai promover uma redução do conteúdo celular, incluindo o conteúdo citoplasmático, de modo que a membrana plasmática se descola da parede celular, condição, então, de uma célula plasmolizada. Esse espaço que existe entre a parede celular e a membrana plasmática, ele acaba também sendo preenchido pela solução em que a célula está imersa. O que acontece com os potenciais nessa condição? O potencial de pressão, a partir do ponto do limite plasmolítico, ele não se altera porque não está havendo pressão da água exercida contra a parede celular, portanto, ele permanece como zero. E o potencial hídrico, então, continua caindo, acompanhando ou igualando-se ao potencial osmótico. Esse diagrama nos mostra, então, como nós podemos, comprovando que nós podemos medir o potencial hídrico através do potencial osmótico, exatamente por não termos o potencial de pressão. Na sequência, agora, nós vamos, então, mostrar a prática e vamos mostrar como estes tecidos, na prática, vão partir de uma condição de célula túrgida, uma condição de célula isotônica e uma condição de célula plasmolizada. Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à aula de potencial hídrico. Então, foi utilizado as células da planta tradescântia, da face abaxial. Então, foi feito um corte subipidérmico. Esses cortes foram colocados em várias concentrações e também existe o controle, que é a água pura, para a gente observar como está ocorrendo esse potencial hídrico no decorrer das concentrações que estes fragmentos estão colocando. Então, como o Alan explicou anteriormente, os cortes subipidérmicos foram colocados em diferentes concentrações e, como eu disse anteriormente, as células de tradescântia, elas têm uma grande quantidade de antocianina e essa antocianina fica no vacúolo. Como o vacúolo ocupa quase todo o volume celular, nós podemos observar que praticamente a célula toda fica com uma coloração rosa intenso, que é a coloração da antocianina. Neste caso, esse corte subipidérmico foi colocado sob condição de água pura, que é aquela condição que nós vimos que representa o meio hipotônico, onde ocorre a turgescência das células e nós observamos que o vacúolo realmente ocupa quase todo o volume celular e essas células, então, se encontram na condição de máxima turgescência. Na sequência, nós vamos ver, então, aí pode trocar de lâmina. Na sequência, nós vamos observar os cortes subipidérmicos que foram colocados na solução de concentração 0,3 molar. Nessa concentração, as células estão na concentração isotônica, ou seja, a concentração da solução é muito parecida com a concentração do interior do vacúolo das células de Tradescante. Nesse caso, a gente já observa algumas células com túrgidas, porém, algumas células já iniciam uma condição de célula plasmozada. Isso a gente consegue observar porque há uma redução do volume do vacúolo permitindo observar, então, regiões onde a membrana plasmática se descola da parede celular. O limite plasmolítico normalmente ele é obtido numa condição em que nós temos cerca de 50% das células túrgidas e 50% das células plasmozadas. Representando, então, que nessa condição com o equilíbrio do tecido na solução vai ocorrendo, então, condições em que algumas células perdem mais água outras células não. Até que nós encontramos, então, a condição de isotonicidade onde o potencial de pressão vai ser igual a zero. que é o que nós observamos nessa condição. Algumas células túrgidas e algumas células iniciando a condição de células plasmolizadas. Na sequência, nós vamos observar as células sob a condição de meio hipertônico. Bom, na sequência, então, nós vamos observar os cortes subepidermos subepidérmicos que foram colocados na solução com concentração de 1 molar. Nessa solução, ou seja, em meio hipertônico, é a condição onde nós vamos observar praticamente todas as células sob a condição de célula plasmolizada, que é o que nós observamos no tecido. Então, aqui, as células vegetais se encontram, então, com uma retração dos seus vacúolos, indicando, então, que essas células perderam água para o meio circundante, pois o meio circundante, por estar em uma concentração mais elevada, tinha menos energia livre para realizar trabalho, de forma que o conteúdo do vacúolo, quando esse tecido foi colocado nessa solução, continha mais energia livre para realizar trabalho. Dessa forma, o movimento da água é de saída do vacúolo em relação ao meio circundante. E aqui, nós podemos observar que, nessa região do tecido, praticamente, todas as células estão sob a condição de uma célula plasmolizada. Na aula de hoje, então, foi possível observarmos o cálculo do potencial hídrico através do potencial osmótico e nós pudemos obter este cálculo a partir de uma prática realizada com células de Tradescântia submetidas a soluções de sacarose em diferentes concentrações. Para finalizar a aula, nós vamos, então, transferir as informações que foram obtidas no ponto de isotonicidade da célula em relação às concentrações em que elas foram colocadas e vamos partir, então, para o cálculo efetivamente do potencial hídrico. Então, finalizando a nossa aula, nós vimos que o potencial hídrico pode ser calculado indiretamente através do potencial osmótico pela relação de Vantov. Nessa conta, então, nós vimos que o sinal de menos indica que os solutos irão diminuir o potencial hídrico da célula. 1, porque nós trabalhamos com a sacarose, um soluto não dissociável. 0,3, que foi a concentração molar de sacarose que nós obtivemos o ponto de isotonicidade. O R, que representa a constante geral dos gases e que permitirá o nosso resultado final ser em megapascal. e 282 representa a temperatura de 273 Kelvin somada a 8 graus Celsius que é a temperatura média que nós temos hoje. Desta forma, fazendo o cálculo, nós vamos obter que o potencial hídrico das células de Tradescântia é de menos 0,70 megapascal. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, pois o cálculo do potencial hídrico ele é relativamente complexo, utilizam-se vários equipamentos para se poder obter o potencial hídrico de tecidos vegetais, por exemplo, mas, através de uma aula prática relativamente simples, nós podemos então fazer esse cálculo em laboratório e nos permite compreender conceitos importantes, como é o caso do conceito do potencial hídrico, do potencial osmótico e também do potencial de pressão. Até mais!